Sejam bem-vindos à nossa apresentação neste bonito monumento que é o Castelo de Serpa. Permitam-me, antes de mais, dar um cumprimento especial aos nossos amigos e camaradas que nos honram com a sua presença hoje aqui. À doutora Maria do Céu Antunes, Dirigente Nacional do Partido Socialista, atualmente nossa Ministra da Agricultura. Ao camarada e amigo Nelson Brito, Presidente da Federação Distrital do Baixo Alentejo do Partido Socialista, e ao nosso conterrâneo e prestigiado amigo General Monge, na qualidade de Presidente da nossa Comissão de Honra. A cada um de vós, e repito, a cada um de vós, agradeço o apoio que nos vieram trazer, o estímulo que nos dão, a força que juntam esta campanha hoje iniciada para vencermos as eleições para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para as Assembleias de Freguesias do nosso Conselho. A todos, obrigada. Nesta apresentação, teremos várias intervenções, seguindo a seguinte ordem. Para abrir, e enquanto eu mesma, Presidente da Conselhia. Depois teremos o nosso Presidente da Federação, o Nelson Brito. Seguindo o nosso Presidente da Comissão de Honra e nosso convidado do conterrâneo, General Monge, segue-se o nosso candidato à Assembleia Municipal, o Manel Soares, depois teremos, e com grande honra, a nossa convidada, a Dra. Maria do Céu Antunes, e o encerramento estará a cargo do nosso candidato à Câmara, Tomé Panazeide. Em primeiro lugar, e na qualidade de Presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Serpa, quero reiterar o agradecimento a todos, os que a nós se juntaram e integram as nossas listas para as autárquicas de 2021. Estamos juntos. As listas do Partido Socialista no Conselho de Serpa contam com um grupo de homens e mulheres maioritariamente independentes, dotados de grande competência e sentido de responsabilidade e que disseram sim ao projeto do Partido Socialista para o nosso Conselho, para o Conselho de Serpa. Contamos com 117 candidatos, dos quais 63 homens e 54 mulheres, cumprindo assim a Lei da Paridade. Salientar que é graças a estes homens e mulheres que temos o orgulho de poder anunciar que concorremos no Conselho de Serpa a todos os órgãos autárquicos, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a todas as Assembleias de Freguesia do nosso Conselho. A todos o meu muito obrigado. Temos cinco forças políticas a concorrer no dia 26 de setembro, sendo que, como sabem, a nossa luta não será fácil. Aliás, não tem sido fácil e, mais uma vez, a figura se complexa. Mas estamos convictos que, no dia 26 de setembro, a mudança pode acontecer. A mudança vai acontecer. É uma mudança desejada e necessária para que o progresso do Conselho aconteça a um ritmo mais rápido. A CDU tem sido o único poder autárquico em Serpa desde o 25 de Abril. O único. Mas, apesar de todos estes anos de gestão e por tão largo período de tempo, quais foram os contributos efetivos da CDU? Quais foram os contributos para a melhoria do bem-estar da população? Para o bem-estar de todos no Conselho de Serpa? Quais foram as políticas desenvolvidas para fixar a população e para atrair o investimento? Quando o PS, através de três eleitos na Câmara Municipal ou de nove deputados municipais, tem proposto importantes medidas com o propósito de melhorar a qualidade de vida de todos no nosso Conselho, o Executivo da CDU foge de qualquer responsabilidade, argumentando que essa não é a sua competência e que terá esse dever o Governo Central. Enfim, esta é uma argumentação apresentada. Seja quando é discutido mais investimento em educação, nomeadamente na requalificação da Escola Secundária de Serpa, na remoção do ambiente nas escolas ou ainda o investimento em habitação social no Conselho. E mais, no que corresponde ao exercício de uma intervenção cidadã informada, à ativa e responsável, nos processos de governação local, mais especificamente na decisão participada de uma parcela do Orçamento Municipal, a CDU tem manifestado uma inexplicável postura de neutralidade. Recordo que, por diversas vezes, o PS propôs que fosse implementado o Orçamento Participativo. A CDU absteve-se ou vota contra na referida votação. Para a CDU encerpa claramente que a intervenção dos cidadãos, numa lógica de democracia participada, parece ser um problema. Na área da segurança, também o PS apresentou propostas para a criação do Conselho Municipal de Segurança. O que fez o Executivo CDU? Nada. Vota favoravelmente, aceita, reconhece a mais-valia da estrutura, mas o tempo passa e nada. Relativamente à conservação e requalificação das estradas nacionais, o PS acompanha a votação e reclama do Governo a efetivação, a sua efetivação. Mas, quando trata da conservação e requalificação dos caminhos municipais, as propostas apresentadas pelo PS são todas chumbadas pela maioria da CDU. Caros amigos, é evidente que a CDU não consegue resolver os problemas estruturais do nosso Conselho, do Conselho de Serpa. Precisamos urgentemente de uma mudança. E hoje a única certeza que temos é que, com a CDU, o Conselho de Serpa vai continuar parado, dormente, numa espécie de gestão corrente que continuará a deixar as oportunidades passarem sem as aproveitar. O conjunto de mulheres e de homens que nos acompanha para disputar estas eleições é composto por pessoas de diferentes áreas de formação, diferentes proveniências, diferentes gerações, mas todos em sintonia e focados na questão mais importante, o desejo genuíno de solucionar os problemas estruturais do Conselho e dos seus cidadãos. Sabemos os desafios que o nosso território enfrenta e sabemos também que os mesmos apenas podem ser travados por pessoas com empatia, com princípios como a democracia, a igualdade e a honestidade, que tenham ideias e projetos e que tenham em presença políticas que fomentem mais coesão social-territorial e que não se deixem vencer por extremismos como o racismo e o ódio fácil. Em Serpa não podemos ser neutros em valores e direitos humanos essenciais. A defesa da democracia, a tolerância para com os demais, o respeito pela diferença, sabendo que apesar de todos sermos diferentes e individuais, somos também todos seres humanos e que juntos condestruímos a realidade social em que vivemos. Bem sei que não adianta prometer mundos e fundos. No entanto, existem medidas que, apesar de terem um custo irrisório, têm um enorme impacto na vida das nossas pessoas. Temos ideias, temos pessoas e temos um entusiasmo genuíno em contribuir para que todo o Conselho tenha mais coesão económica e social e para que as pessoas que vivam ou trabalham no nosso Conselho sejam mais felizes. Nos próximos tempos, os próximos tempos exigem projetos capazes, equipas competentes e com capacidade de realização para solucionar os problemas das pessoas, o emprego, a habitação, a saúde, a mobilidade, a educação e a cultura, a sobrevivência dos espaços rurais. E é essa a nossa vontade. Vontade de valorizar os trabalhadores municipais, as carreiras profissionais da autarquia, bem como potenciar as equipas de trabalho municipal. Todos são precisos. Queremos reduzir a dependência da contratação externa em áreas onde, comprovadamente, as estruturas municipais fazem bem e mais barato. No domínio da mobilidade, precisamos de um programa de conservação e repavimentação das estradas e caminhos municipais. Apostarmos mais na valorização turística, na modernidade da tecnologia e da indústria, para construir uma comunidade cada vez mais colaborativa, que, mantendo a sua identidade e matriz histórica, se afirme como um espaço urbano, coletivamente pensado para a fruição de todos. É imperioso travar a sangria demográfica e aumentar a população. Revitalizar em Serpa o centro histórico e o comércio tradicional. O município precisa para isso de políticas ativas, através do apoio à recuperação de imóveis, com características originais e tradicionais. Queridos amigos, as nossas aldeias e freguesias rurais, com as nossas raízes ancestrais, as suas culturas e tradições, e a sua genuidade, são, juntamente com o capital humano e natural de todo o território, a nossa principal e mais relevante riqueza e fonte de desenvolvimento. Esse é o caminho. Esse é também o nosso desafio. Temos um enquadramento geográfico que tem enormes potenciais, por isso, urge aumentar, dinamizar a rede municipal de percursos pedestres e cicláveis. De igual modo, outro compromisso do PS em Serpa é o de aproveitar o rio Guadiana e os seus afluentes, como a Ribeira do Enxué ou o Rio Chance, todos com enormes potenciais turísticos e de utilização como recursos para eventos ligados ao desporto náutico e à pesca. É essencial, em trabalho conjunto com as freguesias, investir na limpeza das margens e na abertura de caminhos que permitam às populações voltar a usar o rio, local de lazer, para passeios, observação da natureza e de convívio. Este trabalho tem ainda a virtude de, ao mesmo tempo, facilitar o acesso aos bombeiros. Neste momento, caras e caros amigos, o que sinto é uma grande honra em pertencer a esta equipa. Tenho igualmente orgulho em pertencer a esta grande família socialista, que acolhe fraternalmente independentes e não filiados. Garanto-vos que sinto uma vontade ainda maior e uma energia redobrada para fazer mais e melhor pela nossa terra. E ainda mais, afianço-vos que estou determinada em levar a nossa terra, o nosso Conselho, ao patamar do progresso e da excelência que ele merece. E acreditem, se visionar um futuro para o nosso, para o meu Conselho, implica ter dele conhecimento profundo, vivido no dia-a-dia, no contacto simples e direto disponível, com os nossos concidadãos, nós temos esse conhecimento. Sabemos o que queremos e sabemos para onde vamos. caras e caros amigos, vamos fazer uma campanha de propostas e de ideias. Vamos fazer uma campanha de esclarecimento porta a porta, no convívio com os nossos eleitores, aceitando com a mesma humildade a crítica reprovadora e o apoio incondicional. Nós não precisamos de mudar personalidade, estamos na mesma. Gostamos do que somos e sabemos que todos juntos e com o vosso apoio de todos aqueles que não estão aqui, mas que são nossos apoiantes, vamos construir um Conselho mais moderno, mais inovador, mais sustentável, mais atrativo e equidinâmico, onde o foco seja ou as pessoas e a sua qualidade de vida. Temos consciência que o trabalho que temos por a frente é difícil. No entanto, nós nunca desistiremos do Conselho de CERPA. E sabem que mais eu acredito pode ser deste. Por todos e para todos o novo rumo. Força a todos no Conselho de CERPA. Viva Portugal! Viva CERPA! Viva OPS!